Oi, tudo bem? Hoje é dia de mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou contar pra vocês sobre a minha experiência com alongamento de cílios, extensão de cílios. Será que é bom? Será que faz mal? O que eu tô achando sobre isso? Se você quiser saber, é só continuar assistindo. E antes de contar pra vocês sobre a minha experiência com extensão de cílios, eu vou convidar quem chegou agora a se inscrever no canal, clicar no sininho, ativar as notificações, deixar um like se você é antigo, se você é novo. Comenta pra mim se você já fez extensão de cílios, se você gosta, se você tem vontade, quais são suas dúvidas. Deixa aqui pra mim e bora, gente. Bora que eu quero falar muita coisa sobre esse método que eu tô amando. Bom, gente, pra quem não sabe, extensão de cílios ou alongamento de cílios é o quê? É quando a gente fica com cílios enormes, assim, ó. Tá vendo? Ó, gigante. E na verdade, isso virou meio que uma febre, né? Hoje em dia tá todo mundo fazendo, especialmente nós, blogueiras influenciadoras. E se vende muito essa técnica pela questão da praticidade. Por ser muito prático, quem faz alongamento, as redes dizem que você acorda pronta. Mas, gente, eu adiei por muito tempo fazer o alongamento. Primeiro porque eu tenho um problema na visão que se chama ceratocônia, é um problema na córnea. E eu achava que isso, de alguma forma, poderia influenciar. Então, por muito tempo eu adiei. Segundo porque eu achava que fazia mal, que o cílio caía e que, sei lá, eu ia ficar cega. Enfim, a gente sempre pensa pro pior, né? E eu não achava, assim, muito prático. Mas o que mais pegava pra mim era a questão de não usar mais rímel. Porque quando você coloca o alongamento e a extensão de cílios, um dos jeitos, um dos cuidados que você tem que tomar é não passar máscara ou rímel. Porque senão você acaba tirando a sua extensão e, enfim, né? Você acaba acumulando sujeira, ela vai... Ela dura menos tempo. E eu achava que eu não ia aguentar ficar sem rímel. Só que, gente, era um problema. Porque, assim, os meus cílios, eles são iguais... O meu cabelo... Tá aqui, ó. Esse é o meu cabelo sem ser o mega, tá vendo? Ele é muito fininho. Os meus cílios, gente, eles nem são, assim, tão fininhos. Mas eles são muito retos. E eles são difíceis de curvar. Então, quando eu fazia maquiagem, eu passava, assim, camadas e camadas e camadas de máscara. E, assim, eu achava que eu tava arrasando na maquiagem. E as pessoas diziam o quê pra mim? Adorei essa make super clean. Adoro make levinha. Eu falava, gente, mas a make não tá levinha. Tem 50 camadas aqui de máscara. E isso me deixava muito chateada. Porque eu ficava muito tempo fazendo a maquiagem. Era uma maquiagem que eu achava mais pesada. E eu recebia comentários que eu não gostava. E muito é porque aqui no Brasil a gente se acostumou que a maquiagem, pra ela ser bonita, ela tem que ter cílios postiços. Isso é cultural, gente. Não é uma regra. Se você for pra países da Europa ou até da Ásia, vocês vão ver que, enfim, as meninas lá preferem passar menos maquiagem. Muitas meninas não colocam cílio. Então, assim, é algo nosso. Aqui a gente acha que faz diferença. Aí você pergunta pra mim, Cami, mas você acha que faz diferença ficar com cílião? Acho. Eu acho bonito, sim. Maquiagem com bastante cílio. E eu percebi que desde que eu coloquei a extensão, as pessoas começaram a falar de make, das minhas makes, de outro jeito. Então, eu acho que pro meu trabalho aqui, como blogueira de beleza, como blogueira de maquiagem no Brasil, gente, tem que ter cílião. Porque senão a galera vai dizer que a make tá clean, que a make tá simples. E isso foi me dando muita... Não raiva, mas foi me dando um rancinho, sabe? Do tipo, cara, tá faltando alguma coisa. Aí decidi fazer o quê? Vou aprender a colar cílios postiços. Mas também, por conta desse problema que eu tenho na visão, gente, eu não tenho precisão no meu olho. Então, colava tudo torto. Quando colava, eu ficava o dia todo com cílio ali pesando. Aí descolava. Enfim, não é algo prático. Eu até consigo colar, mas assim, é de muito difícil. Não é fácil. E eu falei, bom, deixa eu tentar, vai. Deixa eu fazer uma vez a extensão de cílios. Se eu achar que eu gosto muito, vou fazer sempre. Se não, tentei. E aí eu fiz. Eu comecei a fazer numa outra rede que tem aqui perto de casa. Desde o começo eu falei que eu queria fazer numa rede, sabe? Não em um, assim, tipo, em uma pessoa... Eu não sei como explicar pra vocês, gente. Mas eu queria fazer numa rede mesmo, que fosse consolidada no mercado. Com uma profissional que já tivesse experiência. Porque eu tenho esse problema no meu olho que não é grave, mas também não é muito simples. Então eu não queria que de alguma forma isso afetasse. E aí eu comecei a fazer lá, pagando no meu bolso, tá, gente? Pagando mesmo. Comecei pelo método mais simples e falei, nossa, fica bonito, né? Ah, mas ainda não acho que tá igual das vlogueiras que eu sigo. Aí passei um tempo, fui lá, aumentei mais um pouquinho. Aí eu tava com uma técnica nesse lugar que eu fazia que chamava classic. Que é tipo o mais clássico. Que tava bom. Só que o que que acontecia, gente? Não tava durando nada no meu olho. Porque eu tava dormindo muito virada pra esse lado. Então esse lado caía tudo. Aí esse lado tava lindo. Mas, mesmo assim, eu tava gostando muito. E eu comecei a perceber algumas vantagens, né? Do tipo, passar menos maquiagem no olho. Deixar a maquiagem de um jeito mais simples. Mas que mesmo assim tá muito bonita. Então tudo isso começou a contar muito. Máscara de cílios, gente. Nem lembro que ela existe. Juro pra vocês. E aí, depois de tudo isso, assim, depois de uns dois meses, mais ou menos, eu recebi uma proposta de uma outra clínica. Que é onde eu estou fazendo agora. Que é na Paris Cílios. Me convidando pra fazer uma parceria com eles. Pra gente colocar uma técnica um pouquinho maior. Que é esta que eu estou usando agora. Bem volumosa. Ela se chama Mulan Rouge. Mas é a técnica do volume russo. Que é bem volumoso. Não é o mais volumoso deles. Mas eu acho bem bonita. Achei que combinou bastante comigo. E agora essa, gente. Eu estou, assim, amando. Eu coloquei. Tem quase uma semana essa daqui. E, assim, tá intacto. Eu praticamente não senti cair. Tem que tomar alguns cuidados. Que eu vou contar pra vocês quais são. Mas, assim, não sinto vontade de passar máscara. Eu percebi até que suavizou as minhas olheiras. Por incrível que pareça. Então, assim, minha maquiagem hoje. Eu só preencho as sobrancelhas. Passo uma base. Corretivo. Blush. Iluminador. E batom. Eu não tenho mais passado tanto tempo colocando sombra nos olhos. Só quando é alguma maquiagem, assim. Algum tutorial. Alguma coisa muito específica. E se eu quero passar uma corzinha nos olhos. Eu pego blush mesmo com os dedos. E dou uma batidinha aqui em cima. Sabe? Pra não juntar muito resquício. Delineador também não sinto mais necessidade. Então, realmente, é muito prático. E, realmente, a gente acorda se sentindo pronta. Com essa técnica, eu acordo e falo, cara, tô maravilhosa. Não preciso de nada. É muito bom. E é muito prático. Especialmente pra quem vive nessa correria, assim como eu. E que tem um trabalho que é mais ligado à aparência. Agora tá bom. Vamos lá. Como é que funciona essa extensão de cílios? Demora? Não demora? Como que é? A extensão de cílios, gente, ela vai colar tufinhos, né? Que eles chamam de fan. Ela vai colar tufinhos aqui acompanhando o seu cílio. Então, ela cola ele no seu cílio. Por isso que é um alongamento fio a fio. Ele acompanha o movimento dos seus cílios. Então, aqui, ó. Eu tenho tudo isso de cílios. Ele só aumentou o volume. Então, é muito bacana. Porque aí a gente fala, cara, mas eu tenho bastante cílio, né? Ele só é fininho. Ele só é reto. Então, é muito legal. E por isso que demora, gente. Quanto mais volume você colocar, mais vai demorar. Porque ele vai lá acompanhando cílio por cilinho. Né? Dependendo da técnica que você faz, ele vai preencher 80% dos seus fios. Dos seus cílios. Então, assim, demora bastante. Essa técnica que eu fiz, ela demorou 3 horas. Então, assim, quando você for fazer, tenha paciência. Eu gosto de fazer lá na Paris Cílios porque a gente deita numa poltrona maravilhosa com cobertorzinho. Dá até pra tirar o cochilinho. Fica uma musiquinha, assim, de fundo. Então, é muito gostoso. Não dói, gente. Isso eu garanto pra vocês. Não dói. Você não sente nada. Nada. Zero. Não sente nada. Dá uma afliçãozinha só porque ela tem que isolar, né? Então, ela isola aqui seus olhos. Mas, assim, você não sente dor. Você não sente nada. E depois você não sente os cílios pesando também. Pra mim é como se esses fossem os meus cílios normais. Eu não tô sentindo nada. Diferente de quando a gente coloca o cílio postiço. E aí, quais são os cuidados que a gente tem que ter depois que a gente faz a manutenção? Então, nas primeiras 48 horas a gente não pode molhar os cílios. Se for lavar o cabelo, gente, a preferência é que você não lave. Se for lavar o cabelo, jogar a cabeça lá pra trás pra não deixar a água cair aqui nos cílios. Não colocar maquiagem também. E depois que você faz a extensão, não usar mais maquiagem nos olhos que seja prova d'água. Porque você não pode passar demaquilante bifásico. Você não pode passar demaquilante com óleo nos olhos. Com óleo nos olhos é bom, né? Mas, enfim, você não pode passar esse demaquilante bifásico. Porque ele vai acabar retirando mais fácil a colinha do seu alongamento. Então, você pode passar demaquilante bifásico na pele, no rosto, né? Aqui, bem longe dos olhos. E nos olhos você passa só a aguinha micelar normal. Depois você tem que higienizar os seus cílios. Eu higienizo os meus cílios à noite. Porque a gente fica o tempo todo fora, com poluição, com contato. E essa higienização é super simples. É com aquele shampoozinho Johnson, shampoo neutro. Mistura ele um pouquinho na água. O pessoal da Paris Cílios já entrega um kit prontinho, com todas essas recomendações. E aí você passa aqui nos olhos, pega um pincelzinho depois, passa nos cílios e tá pronto, gente. Então, assim, é muito prático. Eu gosto muito. Pra mim, facilitou demais a minha vida. E só um detalhezinho pra vocês, gente. As minhas seguidoras que estão assistindo esse vídeo, Que forem aqui de São Paulo ou que forem de Santos também. Tem 10% de desconto pra fazer a extensão de cílios lá na Paris Cílios também. Então, aproveita. Pode ser qualquer método. Mas, gente, eu estou, assim, muito contente, muito feliz. Queria contar pra vocês um pouquinho sobre como funciona, o que que eu achei. Eu tô amando. Olha como fica lindo, gente. Nossa, fica demais. Olha o movimento que tem, tá vendo? E aqui essa maquiagem tá super simples e eu acho que tá super bonita. Então, ao mesmo tempo, você também acaba agredindo menos a sua pele, Porque você faz menos maquiagem. Então, assim, gente, só tenho vantagem. Pra contar pra vocês. Tem alguma desvantagem que não pode passar máscara. Mas, assim, de verdade, você não vai sentir falta. E hoje eu nem acho bonito o olho que tá só com rímel, sabe? Eu acho que fica muito empelotadinho. Então, assim, vai de cada um, mas eu estou amando. É um pouquinho mais caro pra você fazer, mas, assim, vale muito a pena. Especialmente se você trabalha com alguma profissão, algo que envolva a sua aparência E você não tem habilidade pra colar os cílios ou você não se sente bem. Eu sei que eu estou, assim, amando. E aí, agora eu quero saber de você. O que que você achou? Te convenci a fazer alongamento de cílios ou eu te convenci a não fazer? Comenta aqui pra mim. Não esquece também de se inscrever no canal e de deixar seu like. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho